Domingou, 29 de agosto de 2021. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao melhor domingo da sua vida. Vamos cantar essa canção e na sequência uma palavra de vida pra você. Pela manhã te busco, tenho sede de ti, posso ouvir a tua voz. Tua presença me atrai, mesmo que venha me perder, não se afaste de mim. Com teu sangue me lavas, tua mão está sobre mim. Tu és meu desejo, és a minha força, minha rocha, esconderijo, meu amado Jesus. Tua presença me atrai, mesmo que venha me perder, não se afaste de mim. Tenho sede de ti, posso ouvir a tua voz. Tua presença me atrai, mesmo que venha me perder, não te afaste de mim. Não, com teu sangue me lavas. Obrigada pelo carinho, Mi. Tua mão está sobre mim. Tu és meu desejo, és a minha força. Minha rocha, esconderijo, meu amado Jesus. Bem-vindo Everaldo, bem-vindo José. Vão ter vocês aqui nessa manhã de domingo, logo após essa canção. Temos uma palavra de vida para compartilhar. Eu descanso em ti, eu espero em ti. Ó Deus. Eu descanso em ti, eu espero em ti. Ó Deus. Eu descanso em ti, eu espero em ti. Ó Deus. Ó Deus. Ó Deus. Eu descanso em ti, eu espero em ti. Ó Deus. Ó Deus. Ó Deus. Ó Deus. Ó Deus. Eu descanso em ti, eu espero em ti. Ó Deus. Bom dia, Milena. Bom dia, Roque. Bom dia, Tâmara. Bem-vindos. Meu desejo és a minha porção. Minha rocha, esconderijo. Meu amado Jesus, Tu és meu desejo. És a minha porção, minha rocha, esconderijo. Meu amado Jesus. Eu descanso em Ti. Eu espero em Ti. Ó Deus. Eu descanso em Ti. Eu espero em Ti. Ó Deus. Ó Deus. Eu descanso em Ti. Eu espero em Ti. Ó Deus. Ó Deus. Eu descanso em Ti. Eu espero em Ti. Ó Deus. Eu descanso em Ti. Eu espero em Ti. Ó Deus. Ó Deus. Eu descanso em Ti. Eu espero em Ti. Ó Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este domingo, 29 de agosto de 2021. Estamos estudando esse livro, a Universidade da Vida, do César Castelhanos. Estamos seguindo a sequência de estudos e em nossa sequência de estudos chegamos ao dia 15. Uau! 15 dias em que estamos imergidos e aprendendo mais a respeito do Criador por meio dos registros desse livro. E o tema de hoje é a melhor experiência de sua vida. A melhor experiência de sua vida. Eu quero começar lendo um verso que está eternizado em João 3, 3 e diz assim. A isto, respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vamos falar durante toda a semana a respeito da história de um homem chamado Nicodemus. Ele teve uma conversa com o Senhor Jesus e ele teve uma experiência. E durante essa semana vamos aprender a respeito dessa experiência que Nicodemus teve com esse encontro que ele teve com Jesus. Mas eu quero ler para você um trecho dessa abordagem dele, dessa interação dele com Jesus. Eu quero que você entenda primeiro quem foi Nicodemus, né? Nicodemus era um homem muito respeitado em sua época, dedicado a ensinar a lei tanto a líderes religiosos como ao povo em geral. Além disso, era um grande moralista. Jejuava duas vezes por semana, fazia longas orações e observava atentamente a doutrina religiosa. No entanto, uma noite ele foi procurar Jesus. E quando ele encontra Jesus, ele faz a seguinte pergunta. Rabi, que significa mestre. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus lhe respondeu. Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí, essa abordagem, essa fala de Jesus em resposta a essa citação de Nicodemus chama a nossa atenção. Por que que chama a nossa atenção? Porque Nicodemus, aparentemente, era aquela pessoa certinha. Era aquela pessoa que orava muito. Era aquela pessoa que jejuava. Era aquela pessoa que ensinava a respeito das palavras do Criador. Era uma pessoa que, aparentemente, se mostrava bastante religiosa. E, naturalmente, quando nós vemos que algumas pessoas têm esse tipo de comportamento, você espera que essa pessoa tenha mais intimidade com o Criador. Tenha mais comunhão com o Criador do que as outras pessoas comuns. Então, é surpreendente a resposta de Jesus, porque naquele momento que Jesus olha para Nicodemus e diz, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Basicamente, é isso que ele diz, que Jesus disse para Nicodemus. E se Jesus tivesse dito isso para Zaqueu, até compreenderíamos, porque Zaqueu era lá um cobrador de impostos, roubava e enganava as pessoas. Ou, se ele tivesse dito isso para Maria Madalena, que estava adulterando, então, a gente entenderia, poxa, realmente, Maria Madalena, você está aí traindo, né? Está vivendo uma vida de prostituição, de adulterio. Então, você merece ouvir isso. Ou, a um dos ladrões que estavam com Jesus na cruz do Calvário e que ali conversou com ele, ele poderia dizer, olha, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Mas o que mais o surpreende é que Jesus não disse isso para aquelas pessoas. Jesus disse isso justamente para Nicodemus, que parecia ser a pessoa mais correta do mundo. Parecia ser a pessoa mais certinha do mundo. E aí, eu quero que você entenda isso. Jesus disse isso a uma autoridade espiritual entre os judeus, um dos homens, aparentemente, mais próximos a Deus. Isso significa que todos, independente de quem sejamos, devemos nascer de novo. Por que Jesus não disse isso a Zaqueu ou a Maria Madalena ou a um daqueles homens que estavam com ele na cruz? Por quê? Porque ele falou isso justamente para Nicodemus que tinha uma vida religiosa, que tinha uma vida comprometida com as coisas espirituais, podemos dizer assim. Porque Jesus queria deixar algo muito claro para mim e para você. Que todos nós, independente do tipo de relacionamento que temos com o Criador, precisamos nascer de novo. Se não nascemos de novo, então não poderemos alcançar e conquistar o reino dos céus. Olha como é forte isso. Independente de quem você seja, independente de você fazer uma oração por dia ou de você passar o dia inteiro orando, você precisa nascer de novo. É para todos. Jesus. E Jesus falou isso justamente para essa pessoa porque aparentemente poderíamos pensar, ah não, essa pessoa nem precisa porque essa pessoa já tem uma vida espiritual dentro das expectativas. Só que Jesus, Jesus sempre foi intencional em tudo que ele faz. Ele sempre faz tudo com muita intenção. Ele nunca solta palavras à toa. Ele fala exatamente aquilo que precisamos ouvir. E naquele momento ele queria nos dar esse recado. Que todos nós, absolutamente todos nós precisamos nascer de novo. E aí eu vou ler aqui para você. O que Jesus quis dizer com nascer de novo? Ele se referia a uma nova natureza que toda pessoa precisa obter através da fé e da palavra de Deus. Precisamos ter essa nova natureza. E a gente só desenvolve essa nova natureza do nascer de novo por meio desses dois caminhos. O caminho da fé e o caminho da leitura da palavra de Deus. Para nós desfrutarmos desse nascer de novo, não existe outro caminho. Não existe outra alternativa. E aí algumas pessoas falam a Zandra, eu tenho muita fé quando eu vejo uma situação ocorrendo com alguém. Eu tenho muita fé para chegar lá e dizer assim para alguém, você vai conseguir, você vai vencer, você vai superar isso. Mas quando é comigo, aí que é desafiador. Quando é comigo aí que o negócio pega, aí que fica desafiador demais eu ter fé. Então a fé ela precisa ser ativada constantemente. E como ativamos a nossa fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o que? A palavra de Deus. Então esse momento seu, essa atitude que você está tendo de agora parar o que você está fazendo para ouvir essa palavra. Você está inconscientemente dizendo assim, eu quero ativar a minha fé. Eu quero ativar a minha fé. Porque quando você escuta a palavra de Deus, então você ativa a sua fé. A sua fé ela é renovada para que você esteja pronto e pronta para desfrutar do reino dos céus. E o segundo aprendizado, a segunda forma de nos conectarmos com esse reino celestial é através da palavra do Criador. Precisamos acessar o manual do Criador. Você tem que ter o manual do Criador na sua casa. Eu tenho aqui esse manual maravilhoso. E você precisa ter esse manual. Tem muitas pessoas que tem uma biblioteca em casa, livros excepcionais, livros incríveis, muito conteúdo de valor na sua vida. Mas não adianta você ter uma biblioteca inteira se você não tiver na sua casa o manual do Criador. Zandra, eu não tenho físico. Você pode ter eletrônico, baixar um aplicativo e fazer contato com essa palavra todos os dias da sua vida. Porque quanto mais você ativa a sua fé e quanto mais você acessa essa palavra, você prepara o seu corpo, a sua alma e a sua mente para o reino dos céus. Assim como a semente de milho produz milho e o de laranja produz laranja, a semente da palavra de Deus, que é divina, incorruptível e eterna, produz fruto divino. Quando você se conecta com essa palavra e quando a sua fé é ativada, você começa a gerar frutos na sua vida. E que frutos são esses? Frutos de atitudes melhores. Frutos de pensamentos melhores. Frutos de posturas melhores. Fruto de mais sabedoria a respeito do que falar. Fruto de mais sabedoria a respeito de com quem andar. Como andar. Como, que postura assumir diante de algumas situações que são desafiadoras para nós. Mais inteligência emocional. Mais domínio próprio. Mais alegria, mais felicidade. Mais paz de espírito. Mais paz de espírito. Então, todos esses frutos você consegue acessar quando a sua fé está ativada e quando você se conecta com o manual do Criador. Com o manual do Criador. O apóstolo João, ele disse em 1 João 3, 9 é o seguinte. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Porque a semente de Deus permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Quando nascemos de novo, não apenas uma parte de nossa vida melhora, mas somos tornados completamente novos. Todo o nosso ser se beneficia desse fato. É aquilo que eu compartilhei com você ontem. Quem acompanhou ontem o estudo. Quando você assume uma nova postura e um novo relacionamento com o Criador, toda a tua vida é transformada. E o pecado, ele faz parte da sua vida como um acidente. E não como algo planejado. Se você pecar, é porque você se acidentou. Causou, foi algo que não foi programado e que você não queria e que você não desejava. E isso é muito poderoso e isso só acontece quando você e eu nascemos de novo. A oportunidade da gente nascer de novo é hoje, é agora. O profeta Jeremias disse que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. A cada manhã, a cada manhã, as misericórdias de Deus se renovam sobre a nossa vida. Essa busca por sermos pessoas melhores, por sermos seres humanos mais... Humanos, literalmente, mais abertos, mais amáveis, mais compreensíveis, mais sábios em nossa condução, está muito atrelado a esse nascer de novo. A esse permitir. Essa fé invadir a nossa vida e o nosso coração. Essa palavra invadir a nossa vida e o nosso coração. Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos 10,17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Tem um outro verso que diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Traduzindo, precisamos ter fé. Precisamos ativar a nossa fé. Precisamos buscar essa fé. E a fé virá por meio da nossa dedicação, da nossa entrega, do nosso tempo. A maior riqueza que temos hoje na nossa vida não é o dinheiro que temos na nossa conta. Mas é o tempo que temos para desfrutar das maravilhas que o Criador disponibilizou para nós. Tem muitas pessoas que trabalham a vida inteira, a vida inteira, para construir muitas riquezas. E quando eles constroem tudo que eles queriam ter na vida, eles já estão cansados para desfrutar daquela riqueza. E logo morrem e deixam tudo que ele construiu para outras pessoas. A maior riqueza que temos na vida é o nosso tempo. E a pergunta que eu tenho para você hoje nesse domingo é, o que você tem feito com o tempo da sua vida? Você tem dedicado o tempo da sua vida para fazer que tipo de coisas? Para andar com quais pessoas? Para ouvir quais vozes? Para realizar quais comportamentos? Faça as escolhas corretas a respeito do tempo da sua vida. Dedique tempo para ativar a sua fé. E a fé só vem se você se dedica a ouvir as palavras do Criador. E você só escuta a voz do Criador através do seu manual. Então você precisa se conectar com esse manual todos os dias da sua vida. O recado nesse domingo para você é, ative a sua fé e se conecte com a Palavra de Deus. Para que você possa ter a sua fé ativada e possa viver a experiência de nascer de novo. Vou fazer uma oração por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar agora a vida dessa pessoa que está comigo agora ao vivo. Eu quero abençoar a vida dessa pessoa que está assistindo agora. Esse vídeo é o gravado. E quero declarar a bênção do Senhor sobre a vida dessas pessoas. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa brotar e gerar amor e desejo no coração dessas pessoas. de nascerem de novo e de desfrutar, de terem fé, de alimentar essa fé, de sustentar essa fé em ti e de se conectar com o teu manual. Para que a cada dia essas pessoas possam viver o propósito que o Senhor tem para cada uma delas. Eu te agradeço, Senhor, pelos milagres, pelas bênçãos maravilhosas que o Senhor realizará na vida de cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe seu domingo. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Beijo no coração. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.